É isso? Vamos rufar a bateria para a entrada da tia Vânia e tia Simone, que é a ideia do chão. É isso aí, né? Que interessa. As nossas tias, Vânia e tia Simone, bem-vindo a nossa pista, o nosso terreiro. Vamos chegando. Vamos dar mais um rufo de bateria, né? Oh, partido alto. Vamos, vamos. Segunda. 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 A gente tem lá o povo de Itatéu É a mãe que me calce, a roqueira E 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 a irmã que me calce, a roqueira E a mãe que me calce Agora vamos receber o nosso casal oficial e Mariana. Nesse momento, a entrada deles no meio das tias baianas será sobre o rufo de bateria da Filhos da Santa. Leonardo e Mariana. Estamos chegando para o barilhão oficial e Mariana, com o Vasco e Mariana. Vamos aplaudir, apresentando a nossa comunidade, o barilhão oficial e com o Vasco e Mariana, com o Vasco e Mariana, com o Vasco e Mariana. Beleza. Leandro. Leandro. Pode ficar nessa posição mesmo. De frente para o padre. Agora eu vou chamar o presidentezinho. Cadê o presidentezinho? O presidente, por gentileza, vamos pegar o seu pavilhão. Rodrigo vai passar o pavilhão. O presidente pega o pavilhão, coloca ele na posição de Niná. Ele é deitado no seu coro. Deitado no seu coro, na posição de Niná. Isso, assim, assim, ajeita aqui, assim, ajeita aqui, isso. Alô, acompanhando o presidente, que é o regente da alma de uma escola de samba, que é a bateria. Acompanhando o nosso presidentezinho, por gentileza, presidentezinho, pode vir, vem, isso. Pode parar aqui no meio, viu, aqui do lado, o presidente, isso, padre Rosalvino, presidente da Dombosco. Bateria, atenção, bateria, atenção, vai colocar a roseta na ponta do pavilhão aqui da nossa filhada. Já tô na Dombosco, já tô chamando até que é filhada. Ei, Ricardo, já tô lá. Bateria, nesse momento, vamos rufar. Bateria, colocando a roseta, um símbolo da mania, um pavilhão oficial. Brasil, da Zé. Brasil, da Zé. Brasil, da Zé. Brasil, da Zé. Cosa vira, aqui a Cosa vira, aqui, onde se chegar, segurando aqui, cadê as nossas, agora fica aquizinho, de frente para a comunidade, então de frente para a comunidade, isso, muito bem, cadê as nossas tias, cadê as nossas tias para lidar com a água de cheiro, caiu o meu papel, então, por favor, por favor, cadê a água, a água que é a fonte da vida, que vai dar vida, vai dar um caminhar de muito sucesso aos filhos da santa, neste momento, a alma da escola vai rufar, neste momento, em que a água vai molhando todo o pavilhão da filha da santa, Para uma trajetória de muita prosperidade, de sucesso, vamos rufar, bateria do Verde Marlon Cosa virá, do Verde Marlon Agora o Presidente... Muito obrigado, Tia Smeira, Presidente mesmo... Presidentezinho, de frente ao seu casal aqui... Passando o pavilhão, que não é para o seu casal, é a madrina, né? Então vamos aqui passar para o casal, isso, Rodrigo e Bianca, segura-se, segura-se, Presidente... Agora, Padre Rosofino, Presidente, vamos assinar aqui o batistério... O Ricardo, por gentileza, anota a nota que o Presidente Rosofino tem que assinar, o Presidentezinho também vai assinar o batistério... Eu peço para a coordenadora de casais pegar o pavilhão, um minutinho da madrinha, só um minutinho para o casal vir assinar o batistério... Leonardo e Mari, vem assinar o batistério também... Zinho, já assinou o Presidente? Presidentezinho assinou o batistério... O nosso primeiro casal... Leonardo, acho que vocês aqui que eu estou sem óculos... Mari, isso... Ele é o Leonardo... Ele é o Alazane... Tem o cabelo... Isso, Leonardo... Está faltando mais alguém para assinar? Ah, aqui... Então... Cadê a... Ô, Gabi, coordenadora do pavilhão, segura um pouquinho o pavilhão aqui... Isso... Vem aqui, Rodrigo e Bianca, assinarem aqui também o batistério... Fazer o Presidentezinho, vai mostrar o batistério para a comunidade... O Presidentezinho, não... O mestre de bateria, Mano... Vai mostrar o batistério para a comunidade, para a sua bateria... Dá licença... O mestre... Vai levar o batistério diante da bateria e apresentar... E mostrar que a escola de samba... Filhos da Santa... Está batizada... Gabi... O molta... É... Landa... A guarda... Está batizada... Desta tarde... De 12 de agosto... Pode colocar aqui. Seguindo... Colocaram a quadra confrontation, né? Podemos meả? Disposto aí... Ô, Vagnil... Seguimos... Ah... Então, os intérpretes já estão... Nós vamos apresentar o pavilhão, já vai de certo. Ô, Gabi, faz favor. Vai passar o pavilhão, antes, porém, antes de tentar o zino, vai passar o pavilhão ao casal da madrinha, Leonardo e Mariana, que vai apresentar a toda a comunidade sobre o rufo de bateria, direto, 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 enquanto eles estiverem apresentando o pavilhão batizado da nossa fila da santa. Pode, pode... Vamos rufar a bateria! Vamos rufar! Vamos rufar! A gente vai rufar, enquanto a gente vai rufar! A gente vai rufar! A gente vai rufar! A gente vai rufar! Você vai rufar, enquanto Sarah! A gente vai rufar! O que eu vou ensinar, por favor. Que eu digitei uma primeira comunidade Essa é a hacen para toda a comunidade Que vocês trouxerem É um parqueão! O balde do governo! O leituro! O margeno! Que eu tô citando a luta! O ladrão mercyado! Tem que ванкой o local A muita oportunidade! Música Rodrigo e Bianca recebam agora o pavilhão consagrado Mestre Sali, porta-bandeira, pode aplaudir Abençoe esse casal, essa entidade da minha coordenadora de casais Que Deus abençoe o caminho de vocês Porque já está aberto com tanta alegria Tanta gente bacana aqui prestigiando vocês nesta tarde Agora vou passar para a aula musical Vai ter tudo vazio, não é? Isso aí O irmão do Bosco e o irmão da Filhos da Santa E vamos se bater Os filhos da Santa e os casais da casa e da matrinha vão se apresentar neste momento Um e uma, duas, duas, vocês é que sabem Está bom? Olha a irmã, está bem? Vamos lá? Alô mestre Marlon ivinha-se embora Mestre Marlon Mestre Marlon Mestre Marlon Mestre Marlon Mestre Marlon Vem cá, você tem uns, tem um momento, galera. Você tem o senhor, o senhor. Ô, meu senhor, meu senhor. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu sou o cara, eu não sei se eu um cara, eu sou o cara. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou arrumar. Eu vou embora. É a alegria, 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 a gente encontra, a cidade se encontra, a vida é a alegria, 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 é Música 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 Música